Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o assunto da influência da fala em cima da matéria. A gente sabe que o debut, a fala da pessoa, ela tem uma grande importância, seja quando você fala algo positivo ou também quando você vai falar algo negativo. Muitas pessoas e principalmente avós, os avós de cada pessoa a gente escuta, não fala coisa ruim porque Deus pode ouvir. Ou tem pessoas que falam, não falam uma coisa boa ou em determinado lugar que não tem santidade, não falam uma coisa ruim em qualquer momento, pode passar um malar, pode passar um anjo, pode passar um espírito e falar amém. Da onde vem isso? Por que de fato existe tanta força na nossa fala? A gente tem que saber o seguinte, as três únicas formas da sua alma, da minha alma se revelar nesse mundo? É através do pensamento, da fala e da ação. O pensamento é quando você mantém a sua alma em contato com o cérebro, mas ela não se revela de fato para a matéria e para o físico. Você pode ficar pensando eternamente numa ideia e nunca fazer, que é normalmente o que acontece na prática. A gente pensa num sonho, mas tem medo, não se impõe, tem dificuldades, acaba não concretizando. Quando de fato a gente une espiritual com o físico, quando a gente usa a segunda força, que é a fala. Pensamento, depois a fala. A gente já pega o que a gente está pensando e a gente já coloca para fora, mas já tem que tomar cuidado. Por quê? Porque enquanto o que você quer está em pensamento, está sob controle seu, total controle. A partir do momento que você fala alguma coisa, não está mais sob seu controle. Amanhã alguém pode falar que você disse isso? Alguém pode interpretar alguma coisa errada? Alguém pode cortar, como faz hoje em dia na mídia, cortarem só uma frase do que você disse, interpretar de uma forma ruim? Você não tem mais controle. Você vai deitar e vai dormir naquela noite e não sabe o que vão falar sobre todo aquele seu falar, tudo o que você disse naquele momento. Ou seja, a fala obtém uma grande responsabilidade na Torá. Qual uma grande coisa interessante que fizeram na ciência conectada, na verdade, um rabino grande da nossa geração, que estuda bastante ciência com a Torá. Ele une esses dois e mostra o quanto a ciência pode prover, inclusive provas para a nossa Torá. Razamir Cohen, que ele pegou uma vez um cientista do Japão, que veio e visitou aqui em Israel, e que trabalha muito com água. Questão da água ácida, água alcalina, inclusive para várias doenças, inclusive o câncer, para a cura do câncer. Ele tenta tratar ao máximo com água. A questão de quanto ele é básica, alcalina e não ácida. E ele falou uma coisa bem interessante para Razamir Cohen. Ele falou que é possível provar a força da fala em relação à matéria. O Razamir Cohen perguntou como. Ele falou simples. Você pega, por exemplo, três copos de água, isso no caso ele fez em laboratório, e num copo d'água você fala palavras positivas. Num segundo copo d'água você não fala nada. E conectado a um terceiro copo d'água você fala coisas ruins. Ódio, morte, você fala palavras negativas, o que trazem um sentimento negativo. Depois você joga isso numa placa de vidro, congela aquela água, e no microscópio você olha como está se formando aquelas moléculas ali em cada gota de água. Porque você falou coisas positivas, não falou nada e coisas negativas. E o resultado é brilhante. Em cima do que você fala coisas negativas, as moléculas parecem que estão todas destruídas. A cor não é brilhante. Parece que é uma coisa ali feia, preta e branca. Uma cor que não é viva. Aqui você não falou nada, as moléculas se unem. Tem uma cor bonita. E as coisas, a água, o copo d'água que você falou, coisas positivas, tem um resultado magnífico. As moléculas se formando de uma forma perfeita, um brilho maravilhoso. Uma cor totalmente diferente das outras. O Reza Amir Cohen pensou, se é assim, com palavras simplesmente positivas, imagina então com palavras da Torá. Que a Torá é a fonte de tudo. Quando você fala uma palavra de Torá, você está se conectando com a fonte de todo esse mundo. Você está se conectando com a eternidade, com Deus. Então imagina quando se fala com Torá. Quando eles fizeram a experiência com palavras de Torá, mais brilhoso ainda saiu. Mais bonito era a imagem que você via ali da água internamente se formando. O que que essa experiência vem mostrar pra gente? Vem mostrar o seguinte. Às vezes, a gente entra num local e a gente fala, o ar daqui está negativo, o ar daqui está pesado. Ninguém precisa ser sensitivo pra dizer que já passou alguma vez isso na vida. Esse lugar está pesado, não estou me sentindo bem. Aquela pessoa está me olhando de uma forma negativa, não estou gostando disso. Existe isso. Quando você fala, você libera uma energia que nunca mais vai embora. Ela se mantém eternamente no mundo. Por isso, quando você fala, muitas vezes, todas as vezes, pensar, muitas vezes antes do que você vai falar. Porque você vai influenciar de alguma forma o mundo. E dois, aproveitar pra sempre falar palavras positivas e te estourar. Pra que você sempre esteja jorrando de você coisas positivas. Decretos doces pras pessoas que estão em volta de você. Não é à toa que quando alguém está doente, muitas vezes o Rabino vai visitar, ele fala um terrelim, um salm, ele lê um pouco de estourar e de preferência perto da pessoa, perto de onde a pessoa está deitada. Pra que isso possa influenciar ela da melhor forma possível. Então imagina uma pessoa que faz o brahá antes de comer e antes de beber. Tudo que ele coloca dentro dele, ele está influenciando com mais saúde. Ou seja, uma pessoa que faz o brahá antes de comer e de beber, a probabilidade de ele ter muito mais saúde é muito maior. E depois de comer e depois de beber, a brahá que ele fala pra agradecer a Shem, também está conectado ao corpo dele. Mais saúde. Ou seja, no final das contas, sai uma coisa que é até engraçada. Você faz uma mitzvah achando que está se cancelando pra Deus, e de fato está. Mas no final das contas a mitzvah só é pra você. Deus foi completo, é completo, vai ser completo antes, depois e durante a sua mitzvah. Só que a mitzvah é boa pra você. Existe a mitzvah de você amarrar o sapato direito depois do esquerdo. Por que? Só pra ser mitzvah. Só pra você ganhar méritos por isso. Porque foi para isso que a Shem criou o mundo. Pra que a gente ganhe pelo mérito e não pela vergonha. Que a gente possa conquistar o que a gente de fato está plantando e que a gente possa colher. Por isso, isso é de fato uma prova grande que a gente vê desse resultado dessa experiência do poder da fala. E é por isso que muitos rabinos às vezes falam pra alunos, ou pra pessoas que querem se conectar ao judaísmo. Recebe sobre você Tshuvah. O que é Tshuvah? Voltar ao judaísmo. Por que eu tenho que receber sobre mim e voltar ao judaísmo? O que vai adiantar? Tudo. O ato de você falar alguma coisa. Você pode estar mudando da Kretz. Você pode estar mudando simplesmente da água pro vinho, todo o seu destino, com uma palavra, com uma frase, simplesmente. Que a gente possa aproveitar isso. Usar a nossa boca pra que seja uma ferramenta de simplesmente jorrar a santidade em cima das coisas. Que a gente possa transformar o físico no espiritual. Que esse é o objetivo de fazer brahá, de rezar, de fazer tefilar e falar a palavra estourar. E assim a gente vai ter uma vida sempre doce. Uma vida alegre. Uma vida cheia de brahá. Uma vida com tudo o que a gente quer de físico e muito mais ainda com tudo o que a gente vai ter e vai ganhar de espiritual. Que a gente possa chegar nesse nível muito breve, aproveitando cada brahá, cada tefilar. Agora, hoje, com muita facilidade que a gente pode hoje em dia acessar a Torah e a Mitzvot. Shabbat Shalom e até a próxima. A Mitzvot.